Antes de falar sobre os comandos Copy, Parallel e Move, deixe-me mostrar um pouco sobre o Project Explorer. Agora na aba File da caixa do Project Explorer, você tem acesso às propriedades do conteúdo do arquivo e dos modelos, como levels, estilos de cotas e estilos de textos. A informação é publicada na caixa Information Element. Por exemplo, os estilos de texto podem ser editados aqui mesmo na caixa. Basta você selecionar o estilo desejado e o parâmetro desejado e modificar o seu valor. Na Select Series 3, os comandos de manipulação como Move, Copy, Rotation e Mirror agora trazem embutido o comando de seleção por drag and drop. A diferença com relação ao uso do comando Element Selection é que depois que você manipula um conjunto selecionado, ele permanece selecionado. E isto, em algumas situações, pode provocar operações indesejadas. Para usar o novo recurso, carregue o comando de manipulação e, em seguida, arraste para selecionar os elementos. Só então, execute a operação. Ao final, o conjunto selecionado é desfeito automaticamente. Outra novidade na Select Series 3 está no comando Move Parallel. Além do modo normal de operação, você pode contar com mais dois modos. O modo Segment of Element e Portion of Element. No modo Segment of Element, você pode copiar paralelamente um único segmento de um shape. Você identifica graficamente o segmento e aceita na posição desejada. O novo elemento é criado com os atributos ativos. Caso o parâmetro UseActiveAttributes esteja ativado. Já no modo Portion of Element, este modo permite que você defina interativamente a extensão da geometria a ser copiada. Para fazer isso, identifique o elemento, o shape, e, em seguida, define o ponto inicial e final do perímetro desejado. O novo elemento é copiado com os atributos ativos se o parâmetro UseActiveAttributes estiver ativado. Do niin, como se aborda, usou uma parte final de vista. Do dano, o que se torna o permissão para fazer o campo inicial, o passeio das coisas tends marginadas. Do dano. Do dano, o então. Do dano, oENNimente. Do dano, o vantagemão. Obrigado.